Oi pessoal, boa tarde, tudo bem gente? Pessoal, e o tempo já mudou aqui na roça, olha só ali ó, já tá vindo as garoas que aqui tem muito disso né, chega a tarde e vem essas garoinhas maravilhosas E aí pessoal, a gente já fez um monte de coisa aqui hoje, não deu pra eu ficar gravando pra vocês porque senão eu não consigo ajudar o meu pai, deixa eu mostrar pra vocês Olha isso gente, já cortamos as laranjeiras, tá vendo ó, já tá tudo aqui no chão Já cortamos as laranjeiras que estavam atrapalhando o nosso pé de pera Essa aqui por enquanto ela ficou, mas olha aqui Aí eu e minha mãe, tá vendo pessoal, isso aqui a gente tirou tudo de excesso do pé de pera que ele não pode ter tanto ramo desse jeito, que ela não dá pera E a gente comeu gente, aquelas quatro pera, na verdade tinha quatro, mas na verdade tinha cinco né E olha só pessoal, como que ficou o nosso pé de pera ó Fizemos uma poda aqui Total, agora o pé de pera ó, ele vai ter sol desde a hora que nasce até a hora que o sol vai se pôr ali atrás Então ele, se Deus quiser o ano que vem vai dar muita pera, eu vou gravar pra vocês Como que vai ser agora depois da poda, se ele vai dar realmente mais pera ou não Aí pessoal, olha só, a nossa laranjeira, porque que a nossa laranjeira tava tendo problema né gente Porque elas pararam de produzir, então olha só que tava dando na raiz, tá vendo isso aqui Isso aqui é um bichinho gente, que entra na... por dentro da planta E ela começa a consumir né, as energias da planta e acabando que a planta vai dando mais fungo Vai ficando mais fraca, tá vendo? Até ficar com as folhas mais amareladas assim e ela vai morrendo Então pessoal, então esse pé querendo ou não, a gente tinha mesmo que cortar quem já tava condenado né E aqui ó, dá dó né gente, de cortar um pé assim bem grande Mas já não tava produzindo mais, então agora eu prefiro que o meu pé de pera Dê mais fruto e eu já vou mostrar pra vocês a nossa nova plantação de laranjeira Lógico que a gente tá tirando isso aqui né gente, mas a gente já plantou mais muda Tá vendo que as folhas tão ficando bem amareladas? Olha só Então e agora é época da chuva, é época delas tá nascendo folhinha nova E essa aqui também vai ter que sair Então acabando que a gente vai trocar o nosso pomar de laranja, ele vai sair daqui Essas daqui também gente ó, tá até com fruto Mas só que eles tão bem fraquinhos assim, a gente já sabe que não vai dar muito E aqui ó, já tá morrendo Tá vendo? Então não tá com muita energia e a gente vai ter que trocar Boa, essa aqui também Vai tá ventando, tá fazendo muito barulho Agora pessoal, a gente vai ali na casinha Tá vendo? Meu pai tá fazendo outra casinha ali que eu vou lá mostrar pra vocês Como que tá ficando que aquela vai ser a casinha nova da vaca Aí gente, nosso laguinho Agora a gente vai ali que eu vou mostrar pra vocês Como que tá ficando muito bacana A gente fez hoje Isso aqui Olha só pessoal Aqui vai ser Casinha da vaca Ficou muito bom Tem já um monte de coisa aqui Mas olha que bacana que ficou pessoal Aí agora vai cercar e vai fazer outra parte né Dessa Dessa casinha aqui ó A gente vai fazer outra parte pra cá e vai fechar tudo Então aqui vai ser A nova casinha da vaca Perto do laguinho Aí gente, o que a gente vai fazer aqui A gente vai plantar copo de leite Tá vendo essas beirinhas aqui ó A gente vai tá plantando copo de leite E vai ficar uma delícia isso aqui Então é aquela casinha ali ó Essa aqui a gente vai tirar Olha só Nossa casa ali Gente, olha só Perto do laguinho Que coisa mais linda E o tempo aqui já tá começando a ficar chuvoso Agora vamos lá na horta Que eu vou mostrar as nossas Novas plantações pra vocês Pessoal Então pessoal Vamos entrar aqui Olha só Você chegando aqui Você já vai dar de cara Gente Olha só que coisa mais linda Que tá Esse nosso pé de figo Então ó Antes da gente colocar adubo de cobertura Ele tava até aqui ó Olha só O tanto que ele cresceu Em poucos dias pessoal Aqui já tem nosso cebolinho Muita cebolinho E o rapaz ó Ele já carpinou aqui Mas com essa chuva gente Já cresceu tudo de novo Então deixa eu mostrar pra vocês As nossas novas laranjeiras Então antes da gente cortar aquelas A gente queria plantar mais Tá vendo Essa daqui é a laranja pocã E aqui já tem outro pé Gente olha só que coisa mais linda Que tá nossas laranjeiras Já tão quase Dando fruto Talvez o ano que vem Ela já comece A dar mais E aqui ó Tem mais um aqui E ali gente Outro pé aqui Aqui embaixo tem mais um Ali tem outro Aqui ó Bem aqui ó É outro E ali Perto do milho Mais um Então pessoal Antes da gente cortar lá A gente já plantou outra Laranjeira E o mais especial Que foi que eu Que a minha mãe hoje Ah vou abrir Que eles acharam aqui no meio O mais especial Que a gente plantou aqui hoje Pessoal Que eu fiquei muito feliz Foi isso aqui ó Nosso pé de jabuticaba Pessoal Que a Valda me deu Então a gente já plantou aqui Agora é só torcer Pra ela crescer bastante Né E florescer muito Porque aqui Essa terra é muito boa Então É isso Aqui por volta Como vocês já viram Já tem um monte de bananeira Olha só que lindo Que tá isso Então pessoal Se você não é inscrito No nosso canal Gente Já se inscreve aí No nosso canal Curte o nosso vídeo Deixa o seu like Que é muito importante Né Pra gente Saber que vocês estão Gostando do nosso canal Grande beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau